O crocodilo é um dos predadores mais poderosos do mundo. Ele é extremamente forte e capaz de matar vários animais. Sua dieta é bem diversificada, eles costumam atacar animais pequenos, de médio porte e até mesmo grandes animais. O crocodilo do nilo é um dos predadores que possui um dos cardápios mais variados devido às várias espécies que vão aos rios do nilo tomar água. Fora o hipopótamo que também vive nessas mesmas águas, quase nenhum outro animal oferece perigo real para um crocodilo do nilo. Porém, um grande animal africano que pode parecer inofensivo pode não ser uma boa escolha para um crocodilo atacar. Quando o crocodilo ataca o elefante, ele pode acabar se dando mal, se encontrar um elefante valente disposto a dar um fim na sua vida. O crocodilo não consegue matar um elefante adulto. Devido a isso, ele costuma atacar os filhotes para ter mais chances. Mesmo os filhotes são extremamente difíceis de serem pegos. E no geral, eles não costumam ter muito sucesso quando os atacam. E no pior caso, o crocodilo pode acabar se dando mal ao atacar um elefante assim como nessas imagens impressionantes. Nesse caso, segundo informações, um crocodilo atacou um filhote, mas a mãe elefante acabou pegando ele e o esmagou até a morte. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. O que é isso?